Meta AI é uma inteligência artificial no qual você vai poder interagir diretamente no seu WhatsApp. E como que eu ativo essa função? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal, já vai deixando o seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva, aqui sempre rola novidade. Mas vamos lá galera. A Meta liberou a inteligência artificial diretamente nos seus aplicativos. Como o WhatsApp, Facebook, Messenger e também o Instagram. Porém, não está disponível para os brasileiros. Mas a gente sempre dá aquele jeitinho. Brasileiro é assim, né? Sempre dá aquele jeitinho. Então eu vou trazer para vocês uma alternativa muito interessante. Que também é uma inteligência artificial. artificial no qual você vai conseguir interagir. E para a gente fazer isso, é bem simples. Primeiro você vai adicionar o número de contato. Vai clicar aqui no mais. Novo contato. A primeira coisa que você vai fazer é dar o nome para a Fua Inteligência Artificial. Eu vou colocar AI somente. Mas você pode colocar o nome que você quiser da sua inteligência artificial. Aqui embaixo na opção de país, eu vou clicar aqui. E vou dar a busca e colocar Estados Unidos. Estados Unidos. E vou colocar aqui o seguinte número. 585-496-8266. Assim, gente. Como vocês estão vendo aí. Está aparecendo na tela. Vai ficar mais fácil para vocês. E você vai clicar agora em salvar. Salvou. Você pode fechar tudo aqui. Fecha tudo. Entra aqui no seu WhatsApp novamente. E vai vir aqui na busca e colocar AI. É, sai buscar pelo nome que você colocou. E ele vai aparecer assim para você. Com esse desenho aqui no perfil, né? Vai clicar. E agora sim, você pode interagir. Eu vou colocar aqui, por exemplo. Quero uma receita de bolo de chocolate. Uma receita. Quero uma receita de bolo de chocolate. Vou clicar aqui para enviar. E olha só, família. Apareceu aqui. Olha mais. Então, apareceu aqui toda a receita. E também o modo de preparo dessa receita. Vamos digitar outra coisa aqui. Como, por exemplo, uma matemática. Vamos colocar aqui uma matemática. Vamos colocar aqui 400 mais 400. Vamos ver. E aqui ela deu a resposta. Vamos colocar uma outra pergunta aqui para a gente finalizar. Eu acho que você já entendeu como que funciona. Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu o Brasil? Vamos ver. E aqui, gente. E olha só que interessante. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Chegando às terras brasileiras em 22 de abril de 1500. E aqui embaixo, ele te dá o guia do estudante. Olha só que legal. Essa inteligência artificial aqui tem muita coisa interessante. E ela é ilimitada. Você pode usar o tempo que você quiser. Você utilizaria essa inteligência artificial aí no seu WhatsApp? Eu acho interessante, né? Já que a gente está mexendo no WhatsApp o tempo todo, a inteligência artificial direto pelo WhatsApp é interessante. O que eu vou te desafio? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.